Boas pessoal aqui quem fala é o King Deasy Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal E hoje eu trajo aqui uma nova série no canal Que é uma série que eu já tinha feito anteriormente no Call of Duty WW2 Que lá teve um bom feedback Então eu resolvi trazer a série aqui para o Black Ops 4 E hoje vou estar trazendo aqui de primeira arma a nossa SWAT Na minha opinião uma das melhores assaltadores deste jogo E esta arma é uma besta Deve já Eu agora necessariamente estou só para jogar o modo hardcore Porque há que ter no modo core esta arma Esta e outras qualquer da Multimarker Então eu já me pedi aqui a jogar o modo hardcore Mas se vocês quiserem eu jogo o modo core ou qualquer Só vocês deixarem no comentário E é isso ai sem mais enrolação Vamos lá para o vídeo Ao longo do vídeo eu vou estar falando mais sobre a arma E mais como vai ser a série Beleza É isso ai Bora lá Gridlock Redcote EDM Parecia ser uma partida em andamento Ihhh acabei para ficar coçado Foi ali um Foi ali um miliard Foi ali um miliard Estou lendo do modo redcore Olha É chegar a campeira Mas é ideia Mas eu vou pegar aquele já já ali Que é já Querem ver? Olha 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 Está aqui Pega uma dele pra garantir que isso velho, tiram e pegou, você é louco, ta de brincadeira comigo, ta aqui rapaziada, desculpa ai qualquer coisa, essa é o inicio da, ai foi o inicio, minha primeira partida do dia, eu ainda não aqueci velho, eu odeio quando estes meios estão ao meu lado essa arma aqui tem um bocadinho de recorde, para quem esta habituado, para quem joga ai com uma, um speed fire ou outra arma coqueta, tem um cara aqui responde, ta aqui oh velho, que susto, não ouvi os passos dentro coisa muito chata, que eu não gosto no ddm olha isso velho, eu tirei no... eu tirei sinubado minha, minha mira subiu aqui eu tirei sincrona olha isso velho eu tirei não eu tirei tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tem o cara aqui, tem o cara ali Estão por aqui Pegaram Está aqui, está aqui, estou no fundo da escada O cara me espalda, chocaram Apesar dessa Essa série aqui É que eu senti Vocês me usarem uma arma E o acessório dela Qualquer acessório que vocês quiserem Mas com vocês é quem está decidindo Qual é a arma que eu vou estar jogando Inicialmente escolhi essa Como é o primeiro episódio da série Escolhi essa arma aqui Oh, teammate Tem um cara aqui O chato nesse jogo é Olha isso, velho O chato nesse jogo é isso É o spawn do jogo O spawn desse jogo é um absurdo Você está aqui Do nada Por automilhante Na traseira Olha isso, velho Olha isso, velho Olha, uma boa opção Pensar no meu silenciador aqui Não afeta muito a arma Velho, acho que quase me veio turnar O spawn dos caras estão aqui O spawn dos caras estão aqui Olha isso, velho É isso que eu estou falando Vocês viram aqui o Como é que ela deu 8 marca O cara conseguiu me assentar Vamos tirar o outro Vou pegar a... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, cara Na boca, só para deixar de ser tarde Ela é bom conscienciador, acredita em mim Vai pegar ali a esquerda Peguei aqui já um Dumble Velho, não usem Dark Mad Quem tiver Dark Mad, não use Velho, eles diminuíram o brilho dela, mesmo assim ela atrapalha muito ainda Atrás de mente Tá aqui Oi, oi 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 Velho, não dá Não dá para estar aqui campeirando Oi Ah, é também Algo aqui ouvindo passos Ah, velho Ei, tem 24-10 Aqui no GRUDLOCK Eu vou só mudar aqui uma coisa nessa arma Vou passar por o silenciador Que ela é boa com o silenciador também E diminui um bocadinho o recuei dela Como ela não tem empenhadura Eu vou passar o silenciador para baixar um bocadinho o recuei dela E joguem, joguem com essa classe aqui Vocês vão se divertir bastante Até não Apesar de às vezes dar muito estricto marker Mas isso É o de menos Esse aí eu vou estar Procurando aqui outra partida E quando eu encontrar Eu volto Oi rapaz, aqui estamos nós do mapa Frequency Vamos lá tentar aqui Eu acabei por tirar aqui o carregador estendido dela Depois aqui um silenciador Ela é boa com o silenciador Ela é boa com o silenciador Ela é boa com o silenciador E eu vou experimentar assim E já vai arrochar uma Que louca aqui Eu ouvi o gancho dele Eu ouvi logo o gancho dele O chato nesse mapa aqui É que os caras com os caras Olha isso velho Como é que o tiro não acertou E duas mortas assim Não é velho Não é fora essa arma Não Então eu vou tirar aqui Não não Tá aqui outro aqui também E aí Nós ganhamos isso De jeito Louco Tá louco Olha isso velho Dois 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 É doooooois doido Dois Ui Joutinho aí Como é que o cara não se suicidou velho Ela parece que fica com Ela mexe mais não Olha isso velho Olha isso velho Tem que jogar de zero mesmo Aqui em Redcore Como é que se encontra isso? Olha lá de merda Que cara não quer dizer Quem tava falando Vai ali Tô Vá ali Vá ali Não tem mais Que engraçada ai, como eu não amo os espaços deles Peguei já ela aqui no... Pensava que tava ali Po, ultimate! Pô, pelo amor de Deus velho Ex-crimineros aqui nesse jogo Agora é isso, eu acho que tu não devias morrer Quem te dá um tiro tem que morrer Agora, eu vou morrer Vou arrombar daqui Aqui eu... Aham Vai ali, vai ali! Vai ali! Vai ali! Vai ali! Ah, peguei 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 Vou botar um strike em cima aqui Vai tentar destruir o strike em cima Vai tentar destruir o strike em cima O SP veio destruir, mas não é pra nessa Tá bombado Isto dentro tá reserva O cara meteu aqui velho O cara meteu aqui velho Vou tentar ir lá, vou tentar ir lá Falei um doido Falei um doido aqui a tentar destruir os meus costritos Não Não Falei! Ai, velho Caramba, que eu olhei uma centrifugadora Uma centrifugadora Vai ali, ô! Sniperness Sniperness parece que é daltônico Por que que daltônico tem a... Deita, 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 deita Deita Isso Olha isso velho O cara tava... Tinha mais deu tantos tiros Eish Demário aqui velho Como é que é possível Vou ver se... Se que eles são meus... O cara tá ali no camper velho O cara matou o meu... O meu strike team Velho Tô ouvindo passar aqui Oi 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 Morde ele, calma Morde ele Morde ele Morde ele, Tim Tarte velho Olha isso aqui dentro Como é que o cara não veio ali velho Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não sou bom nisso O cara tava ali velho Tá a Bia Tá a Bia que eu arrombado ia vir aqui Ah, foi expulso Coitado Bora lá, Tim Vou pegar aqui, hein Deixa isso Vai Vem Retrofou foi com... Ooooooohhhhhh Sorry A outra A Thresher Eu não recomendo usar nem Thresher Aqui no modo hardcore E é isso ai rapaziada 45 barra 12 É isso ai espero que vocês tenham gostado Temos juntos Vemos no próximo vídeo Fica ai com essa aqui o Kalinda É isso ai Estamos juntos É nóis Tchau